A mulher do meu sonho Doce dos amantes até quando dura A minha riqueza nos braços do outro Num céu estrelado só vê noite escura Quando está do meu lado no mundo do amor Vê tudo brilhando e se sente segura Fecho a porta do mundo com chave de ouro Para ninguém ver nossa grande aventura Ela é pro marido o remédio que mata Mas é para mim o veneno que cura Da janela eu vejo seu apartamento E seus movimentos acabam em ser Da sua janela ela também me vê O corpo a ferver de tanto desejo Os beijos da outra já não me aquecem O mesmo acontece com ela também Lá fora nós somos o fogo e a brasa E dentro de casa a gente não tem Da janela eu vejo seu apartamento E seus movimentos acabam em ser Da sua janela eu vejo seu apartamento Da sua janela ela também me vê Da sua janela eu vejo seu apartamento Da sua janela eu vejo seu apartamento Da sua janela eu vejo seu apartamento E aí